Agora, que é o comandante Campello que vai fazer a primeira fala. Então, o comandante Campello, o senhor faz a abertura e já fica no seu tempo. Depois nós seguimos na sequência. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, presidente desta sessão. Senhoras e senhores, excelentíssimas autoridades presentes ou aqui representadas, senhores integrantes da mesa, senhores líderes das entidades representativas da família militar, minhas senhoras, meus senhores, amigos da família militar. Preliminarmente, desejo agradecer a oportunidade que nos está sendo proporcionada pelo excelentíssimo senhor senador Paulo Paim em nos conceder este espaço, para colocar as apreensões que afligem a família militar, que incansavelmente tem buscado uma solução para as suas vicissitudes, ante a descontinuada e pouca atenção que nos tem sido dada pelos agentes públicos do governo federal. É verdadeiramente decepcionante constatar que, no trato das questões militares, ainda se tenha a inexplicável obstinação de colocá-las sob a égide ideológica, como parâmetro definidor da opção de respostas às suas necessidades essenciais, que objetivam permitir que cumpram suas destinações constitucionais. Por sua vez, os poderes da República, especificamente o Judiciário, têm se esmerado em agir preconceituosamente nas demandas judiciais que envolvem interesse dos militares, numa inequívoca demonstração de relativização de direitos reclamados, para apenas citarmos informações que nos têm sido dadas ao conhecimento procedentes das entidades que compõem o sistema CONFAMIL. Parece-nos que, para os agentes oficiais, o estamento militar só tem uma única destinação, a de ser considerado como um objeto de uso pessoal e episódico, uma guarda pretoriana em permanente disponibilidade de emprego, conforme os humores dos detentores do poder na ocasião, e para o qual bastasse apenas a atenção pontual e imediata. É nosso entendimento que, como Força Armada, somos constitucionalmente consideradas instituições permanentes, o que significa não estarmos sujeitos à solução de continuidade em que pese a alternância de poder dentro do regime democrático em que vivemos. Não há, portanto, transitoriedade de permanência, o que nos permite concluir que, seja qual for o governo constituído, cabe ao Estado a responsabilidade pela manutenção de suas forças armadas em meios materiais e humanos, para que elas possam exercer em plenitude e com proficiência as suas missões constitucionais. Trata-se, portanto, de um ato de responsabilidade para com o País, aí se incluindo a defesa do território nacional e do povo que nele habita. Isso pressupõe a integralidade e não a particularidade do seu emprego. É paradigma institucional do conhecimento de todos que as Forças Armadas se destinam a servir ao Estado e não a governos. E talvez aí resida a raiz de todos os problemas que afrontam e agridem as nossas instituições permanentes, numa insistência sem fim em confundir-se o coletivo com o particular e colocar a ideologia como parâmetro definidor de conduta. Essas divagações são necessárias para mostrar a tantos quantos nos ouvem que todos os problemas que aqui serão expostos pelos nossos especialistas nada mais são do que consequência dessa consciência oficial equivocada sobre o que representam as Forças Armadas para o País, que induz à sociedade vislumbrá-las como um estigma pernicioso a ser evitado. E isso não se coaduna com o inconcebível sucateamento dos seus meios operacionais, além da irresponsável política de desestimular os profissionais, contribuindo para o incremento na evasão de militares com sérios prejuízos para o exercício da missão de defesa não só em termos numéricos como em termos de qualidade do elemento humano responsável que é pelo manuseio de equipamentos de elevada sofisticação tecnológica e custo. Ignorar essas características que tornam a vida militar com especificidades inigualáveis a de outras carreiras é não entender ou manter-se indiferente às razões pelas quais cobramos mais atenção do Estado, pois até agora, e isso já se prolonga por pelo menos 52 anos ininterruptos, nada tem sido provado como uma inverdade. O comum é a permanente alegação da não existência de recursos em decorrência de persistentes crises financeiras, o que sugere estarmos continuamente vivendo num Estado em franca insolvência, ou então que tem na cronicidade do uso de hipocrisias e mentiras seus grandes recursos de persuasão. O fato é que hoje sofremos as consequências disso, que se tornou um verdadeiro Estado de Espírito que perdura teimosamente ao longo do tempo e que não sabemos até quando irá assim permanecer. Que me perdoem os senhores e tantos quantos estiverem nos ouvindo, principalmente aqueles que abraçaram como ideal de suas vidas a carreira militar, mas a continuarmos a ser tratados como até então temos sido, melhor seria que se decidisse pela ousadia e a coragem de propor-se uma reforma constitucional na qual fosse sugerida a extinção das Forças Armadas. É inadmissível assistir-se a manobras dissimuladas e por vezes até mesmo ostensivas de responder às carências de recursos programando arranjos financeiros paliativos e injustos como solução emergencial, o que para nós representa tão somente um incontido desejo de dividir os militares em atividade dos inativos. Por outro lado, a argumentação rançosa de que os recursos são limitados para atender às necessidades das instituições militares não tem guarida racional a não ser a pretensa tentativa de fragilizar as Forças Armadas atendendo a interesses subalternos ou mesmo exclusos próprios de quem não tem qualquer compromisso com o País. Senhoras e senhores, insistentemente tenho procurado buscar uma explicação racional e definidora do momento que estamos vivendo e creio tê-la encontrado numa colocação feita por sua eminência o senhor cardeal Dom Vicente Scherer, arcibispo de São Paulo. Neste momento, peço perdão e permissão à sua eminência para usar um trecho de sua entrevista a um periódico de grande circulação nacional quando, por cristalina inspiração, definiu de forma soberba a cultura que hoje vivenciamos e que responde aos mais atentos a tudo o que expomos anteriormente e que coloca a meditação de todos nós sobre o caminho que estamos trilhando. Assim, disse sua eminência ao falar sobre os desafios da pós-modernidade. Início da citação. Refiram-me à nova cultura que poderia ser definida como cultura líquida, sem valores sólidos e consistentes. É a cultura do subjetivismo absoluto. tal cultura leva ao relativismo todos os valores, sejam éticos, antropológicos ou até mesmo religiosos. Fim de citação. É essa modalidade cultural que, com perplexidade, nos deparamos nos dias de hoje, pois chegamos até ao absurdo de relativizar a moral e a ética na vida do nosso povo, tornando-as uma prática usual. Isso sem contar com a prática já consagrada da aplicação da presunção de direitos, que, no nosso entendimento, mais se aplica a regimes autoritários, no qual o agente que define o direito é conduzido ao endeusamento. A responsabilidade, como um de nossos importantes valores que define a forma com que nos comportamos diante da dinâmica das relações particulares institucionais em nossas vidas, pode também ser relativizada e, como tal, passível de ser manipulada conforme a subjetividade do entendimento que se possa ter sobre os encargos que nos são confiados. Não há como negar que isso se constitui um grande desafio a ser combatido, pois os nossos valores não podem continuar a ser relativizados indefinidamente, com o risco de podermos estar caminhando para uma ruptura do tecido social de consequências imprevisíveis. Impõe-se, pois, à sociedade reagir contra esse quadro lesivo ao país. E nós aqui estamos, como parte dessa sociedade que somos, nos propondo a começar essa reação cobrando a responsabilidade que cabe aos agentes públicos ingerir com proficiência e justeza as carências das Forças Armadas para que elas cumpram em plenitude aquilo que lhes foi constitucionalmente conferido como sendo da sua responsabilidade para com os superiores interesses do país. A família militar, através dos segmentos aqui presentes e representados, espera com grande expectativa que seus anseios e aspirações encontrem nesta Casa do Povo a responsabilidade de lhe oferecer as respostas que venham atenuar suas dificuldades ante o entendimento de que o militar sempre foi e sempre será o povo fardado. Muito obrigado. Obrigado.